Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Playground Games Store, uma loja completa para o seu card game favorito. Toda a linha de produtos e cartas avulsas de Magic the Gathering, Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! e Battle Scenes. Tiversos acessórios e jogos de tabuleiro nacionais e importados. Acesse o link na descrição e utilize o cupom TILSUN para receber 10% de desconto durante todo o mês. Corre lá! Uou! E aí, jovens! Nossa, saiu desafinado. E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos fazer um mega unboxing de uma mega caixa que chegou aqui para o nosso canal. Até hoje a maior caixa, sem dúvida alguma. Olha só o tamanho desse rolê aqui, ó. Bom, galera, é o seguinte. Essa caixa foi enviada para nós pela Playground Games. Eu sei que foi ela que mandou para nós. Então aqui tem vários produtos que eu escolhi alguns. Eu, 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 aqui. E alguns deles foram escolhidos pela própria Playground que eles querem fazer uma super promoção com esses produtos. Se você não tá sabendo aí da Playground, é a loja que está com a gente durante todo o mês aqui no canal, ajudando e patrocinando todos os vídeos. Então bora lá dar uma forcinha. Não esquece de passar no site deles, porque com certeza vai ter alguma coisa lá que você precisa. Não importa o seu card game, não importa nada. Lá tem carta avulsa, lá tem todos os produtos de todos os card games. Magic, Pokémon, Battle Cines, Yu-Gi-Oh! E também até os antigão lá, tipo Spellfire, blá, blá, blá. Tem jogo de tabuleiro pra caramba. Eu que sou muito fã de jogo de tabuleiro. Eu espero que aqui tenha alguma coisa de jogo de tabuleiro também. Eu acho que tem. E aí vai dar muito bom, porque você pode digitar o código TioSan. Não se esquece que TioSan é com 1-T-I-U-S-A-M. Você vai já de cara ganhar 10% em todo o site, tá bom? Vamos ver agora o que eles mandaram pra gente, que eu tô ansioso pra caramba, meu amigo. Vamos ver, vai ter muita box, hein? Olha! Meu amigo, você acha que vai ter box especial de Pokémon aqui? Você acha? Hã? Hã? Uou! Espera aí, meu amigo, aqui tem muita coisa. Eu vou deixar a box aqui, ó. Eu vou derrubá-la aqui um pouco agora pra gente ir tirando as coisas, viu? De pouco a pouco. Pra gente ver tudo que tá aqui. Mas, meu, eu já tô... Nossa senhora, minha roupa é preta, meu amigo. Olha só isso daqui, ó. Vamos dar aquela batidinha pra mãe não dar um ataque depois. Você vai falar, meu filho, você já sujou a roupa, tava tudo limpo. Não dou conta de você, você não tem disciplina. Mãe, calma. Calma que eu tenho um plano. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Começando por box do Greninja. Eu não vou falar pra vocês quais produtos eu pedi, quais produtos eles mandaram por conta própria. Mas esses produtos que eles mandaram por conta própria, eu ouvi dizer que no dia que saiu o unboxing deles... Então, tudo que vocês irem aqui, cara, dá uma acordadinha. Porque vai ter 50% de desconto no site pra esses produtos. 50% é muita coisa, meu amigo. Box da Bedrill. Mais um desses produtos prêmios que a gente gosta tanto. Temos aqui... Opa! X. Uou. Temos Pikachu X, da mesma vibe aí. Da mesma box. Uou. Vamos lá, vamos acabar com esses estoques de produto Pokémon da Playground Games Tudo, hein, galera. Vamos pentear o cabelo, aproveitar pra pentear o cabelo, né. Vamos aqui, ó. Temos a bot Alola, com miniatura. Essas eu amo de paixão, porque eu gosto dos brinquedinhos. Vamos lá. Lunala. Alola Collection. Uh! Vamos lá. Temos aqui agora decks iniciais. Amon Cat. Temos... Deck Box do Eevee. Da Outra Pro. Vamos ver se foca. Vai focar? Deck Box do Eevee. Ok. Uou! É a minha primeira box de Magic da vida. Obrigado, Playground Games. Vamos lá. Vamos abrir, então, a mais nova coleção de Magic. Amon Cat. Assim também como os decks iniciais que eles já mandaram. Uou, show de bola. Isso daqui é muita carta, é muito negócio. Talvez pela primeira vez eu tenha que parcelar os nossos unboxings, tá? Mas vai valer a pena, eu acho. Bom, pessoal. Vocês estão felizes também? Cara, eu tô muito feliz que agora a gente tá tendo propostas muito legais aí no canal. A gente tem, olha só. Dois Blister Packs de crise dupla. Será que vai vir o estádio da equipe Magma aqui? Hum? Nunca se sabe, hein? Tomara que sim, né? Eu acho que é hora de fazer uns bons produtos, hein? Com o loot desses produtos que saírem aqui depois. Eu acho que vai ser uma coisa bem legal. Olha só, eu tenho latas. Muitas latas. Caiu aqui até uns negócios. Vamos lá. Latitas. Latitas Maguerna. Volcânio. E Pikachu X. Muita coisa, muita coisa. Olha só pra nossa coleção de Magic the Gathering, galera. Eles me enviaram um From the Vault Lore. Eu acho muito lindo esse produto. Uou. Ficarei bonito. Minha coleção vai ficar bonita. Olha só, ganhei um marcadorzinho GX de acrílico. Esse daqui eu sempre quis ter, os marcadorzinhos. Ele vem na Elite Trainer Box da Soy Lua. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Olha só, a graça é esse daqui, ó. Esse daqui a gente já conhecia, mas... Olha só o GX de acrílico. O quanto ele é bonitão. Sempre que estão desse. Valeu, Playground. Tem lá no site deles, hein, galera. E já compra com 10% de desconto utilizando o nosso código. Sempre quis esse marcador GX. Mandaram um benzão aí. Tô felizão agora com isso. Tô guardando aqui pro Instagram. Acho que eu posso guardar depois, né? Tchau, só guarda depois. Agora eu tô assistindo o vídeo. Por favor, obrigado. Tá obrigado de nada. Battle Scenes. Muita gente pedindo aí. Você que sempre pediu pra ter Battle Scenes no canal, olha só. Comece agradecendo pela Playground. Eles já tão me mandando as primeiras coisas. Essa box especial aqui de Forças Estelares. Que era a coleção que não tinha saída ainda, né? Baseada em Guardiões da Galáxia e tudo mais. Aproveitar a hype do filme. Agora já saiu o Forças Estelares de verdade. Mas essa daqui é a Master Box. Ela vem com umas cartas bem legais. Cartas exclusivas. A gente vai abrir esse produto. Eu não tinha nada de Battle Scenes. Tô começando agora. Então eu acho que vai dar bom, viu? Vai dar bom. Se vocês tiverem um feedback positivo e gostarem disso aqui no canal, a gente traz sempre. Não tem problema nenhum. Cara, você aí gosta de board games? Gosta de jogar com seus amigos? Gosta mais de party games? Olha só esse Potion Explosion que chegou aqui no canal. Será que é a primeira entrada pra gente começar a trabalhar com jogos de tabuleiro aqui no canal? Eu gosto muito. A gente pode fazer um vídeo review, né? Abrindo esse produto, mostrando pra ver se realmente é o tipo de jogo que você se vê jogando com a sua família, com seus irmãos, com seus namorados, com seus amigos. Que geralmente não são tão nerds, vamos assim dizer. E você acha que eles só conhecem Banco Imobiliário, War, e não vão querer jogar esse tipo de jogo? Não, cara. Todos esses jogos, principalmente esses party games, como Potion Explosion, é um jogo muito interessante. Vamos fazer um box aqui depois, um vídeo especial. E eu acho que vocês vão gostar. Se você não manja ainda de jogo de tabuleiro, aguarde esse vídeo que eu acho que a sua percepção vai mudar. E a Playground Games trabalha com todos os board games, tá? Nacionais e importados. Ela tem de todas as marcas que estão distribuindo por aqui, com desconto do Tio Sam e enviando pra todo o Brasil. Então, ó, board game, dá uma olhada sempre no site da Playground, hein? Olha só, mais um produtinho aqui especial de Battle Cines. Esse daqui chama Criaturas Noturnas. Meio mauzão, né? Esse daqui é meio dark. Bom, eu não tinha carta nenhuma de Battle Cines. Eu tô vendo aqui uns pacotinhos. Eu acho que deve ser esses lotes que eu tinha pedido pra eles, né? Que, inclusive, eles têm lotes de todos os card games, tá bom, pessoal? Tem lote também de Magic. Tem lote de aqui, acabou. Agora a gente tem aqui uns isoporzinhos, olha só. Sempre tem, né, uns isoporzinhos. Olha só. Ai, isopor! Vou jogar pra cima não. Jogar pra cima não, né, tio Sam? É você que vai limpar? É, senhor, vou limpar. Por isso que eu não vou jogar pra cima. Eee, tio Sam tá ficando esperto. Bom, vamos lá. Olha só, eles me enviaram aqui um lotezinho de cartas. Vamos ver o que vem aqui. Olha, já começou com uma foil, hein? Olha só, vem tudo aqui bem certinho. É um lote de cartas de Battle Cines. Eu peguei pra que eu... Porque eu não tenho quase nada. Eu não tenho nada de Battle Cines, na verdade. Não tenho nada. Absolutamente nada. Olha só, tem aqui a... Vocês tão vendo o primeiro que eu. Eu não tô vendo nada. Olha só, mas... Tá aí o lote de cartas de Battle Cines. Da Playground. Parece bem variado, pelo menos pelas cores dos desenhos. Não me parece ter muita coisa repetida aqui, não. Deve ter comum, incomum. Eu já vi que tem foil ali no começo. Depois não teve foil mais, mas... Lote de carta. Então, assim, pra mim que não tô nesse card game, É muito bom pra mim começar com um lotezinho de cartas desse. Porque... Assim, eu ganho alguma coisa, né? Tipo, eu não tenho nada pra conhecer, pra arrumar o deck. Faltam os decks iniciais aqui, mas depois a gente vê. Deck inicial eu preciso comprar mesmo. Olha só. Tem aqui um aqui com um da capa aqui do pessoal do Netflix. Já manja, né? Porque olha só aqui, ó. Começou com o Demolidor aqui. E ele caiu, inclusive. Olha só aí. Eu tinha o Demolidor. Então tá aqui mais um lote. Acredito que aqui também tem uns 100 cartas. Então eu já comecei com essa box, Forças Estelares. E 200 cartas randômicas de Battle Scenes. Lembrando que a Playground tem lote de todos os outros card games também, hein? Então, tipo, carta avulsa com lá. Opa, o preço... Cara, vai lá na verdade. Não vem falar que o preço tá bom não, porque eu já vi os preços da Playground, hein? Eu manjo desses negócios. O preço lá tá bom pra caramba. Ainda com os 10% do canal. Meu, só pode dar bom, cara. Vai lá. Aproveita isso aí. Aproveita que a Playground vier pra todo o Brasil. Vou começar a fazer alguns unbox aqui desde já. E aí, muito em breve, vocês vão saber quais são os produtos aí que vão ter um desconto violentíssimo, tá? Quando sair o unboxing, eu já vou falar logo no começo do vídeo. Falar, cara, esse produto tá com 50% de desconto hoje. Então corre aí. Vai lá. Faz suas compras. Aproveita essa oportunidade. Provavelmente, tipo, cara, sei lá. As latas, hein? Será que as latas aí são deles? Será? Então a lata, por exemplo, cara, sei lá. Comprar uma latinha ali da Maguerna, do Volcano, com 50% de desconto, eu acho que vai ficar muito barato, hein? E outros produtos aqui vai ser bem violento mesmo. Aguarda que eu acho que você vai se fidelizar aí com o pessoal da Playground. Espero que todos vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigado, Playground, por tudo isso que vocês enviaram. Eu pensei que ia ter uma papelada, algum negócio, mas acabou que não veio. Tá tudo bem, então. Não tem problema, não. Tá tudo bem. Bom, galera, muito obrigado. Obrigado também à Playground. Espero que vocês tenham gostado desses novos produtos, desse semi-spoiler dos nossos próximos unboxings aqui do canal, dos produtos que vão ter. E se liguem para as promoções também, para que vocês possam aproveitar, que esse é o principal objetivo, né? Você que é inscrito do canal aí, tá fazendo compinhas bem legais e tá economizando um pouquinho de dinheiro. Beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado pela sua participação até aqui, pela sua atenção. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, assim como eu, agora de ter recebido todas essas belezuras. Fiquem com Deus. Até a próxima. Brofistos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Uh! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!